26º dia e não há coisa melhor no mundo na terra no universo é você descansar olha como está minha casa os meus móveis aqui já chegaram eu ainda não fiz nada porque eu tô concentrando em mim e ontem é a minha mente queria me comer viva porque queria que eu parasse pra pra me comer né pra eu comer mesmo comer não por tá debilitada mas sim a vontade ontem realmente deu aquela vontade terrível de comer e assim gente eu fui trabalhar e fui me deitar bem cedo e não fiz nada só deitada e assistindo alguns vídeos e lá no instagram algumas pessoas me chamando de louca me chamando de de sei lá vários nomes porque dizendo que eu estou enlouquecendo por fazer um jejum tão prolongado que eu já tô com cara de morta cara de doente que eu tenho que parar vamos lá só esclarecer aqui eu eu estou fazendo esse jejum aqui vencendo os meus limites se um dia né que me chamaram de louca quando eu fiz os 14 me chamaram de louca quando eu fiz os 21 dias se eu não tivesse feito isso muitas pessoas não veriam que seria possível sim fazer tudo é impossível para as pessoas que nunca viram alguém ir lá e fazer o possível eu não tô fazendo isso para as pessoas é me chamaram de louca ou conseguir seguidores eu tô mostrando que é possível só que o meu corpo é treinado eu já falei isso meu corpo ele é muito treinado eu não comecei a fazer jejum ontem e que tu já bateu a tua meta praticamente sim porque que tu não para porque enquanto eu me senti bem né hoje eu acordei muito bem porque eu tive uma noite maravilhosa eu descansei muito olha só já fui no supermercado hoje ó aniversário do meu filho já fui no supermercado e olha como eu amanheci tão bem olha o que eu tô fazendo já tô cozinhando agora pela manhã para o meu marido e para os meus filhos porque eu tô tão bem mental tô tão bem corporal que eu decidi até fazer o alimento dos meus filhos então é enquanto eu tiver me sentindo muito bem do jeito que eu estou eu continuo eu não vou parar porque fulano e ciclano acha que eu tô com cara de morta eu vou recuperar os quilos pouquíssimos mas eu vou recuperar lógico que aqui eu não tô me alimentando mas meu corpo tá ainda vivendo através da água através da gordura que existe no meu corpo ainda porque você querendo não a minha perna é grossa ó afinou agora mas olha a grossura da minha perna ó a grossura da minha perna a amiga mas tá preocupada sanando como é perca de peso não eu tô limpando meu corpo e tô vencendo os meus limites eu já me sinto uma vitoriosa se hoje eu tiver da mesma forma que ontem eu vou parar eu vou abrir a minha janela comendo pepino eu vou tomar uma água de coco né eu não vou ingerir carne até eu bater os 30 dias mas isso aqui pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa eu estou fazendo isso aqui pra mim eu estou gravando para que vocês possam ver que é possível quando você tem um treinamento quando você já está aí acostumado a fazer jejuns longos tá e eu não sou a primeira pessoa na terra que faz 30 dias de jejum prolongado como eu já falei eu tenho pessoas que dos estados unidos aonde eu tenho contato com elas eu converso com elas e aonde eu tiro todas as informações se é normal que eu tô sentindo aqui e acular porque elas já fizeram 30 40 dias de jejum então é eu tô bem tá eu não preciso vir toda hora aqui falar eu tô assim não preciso eu tô bem eu só tô mostrando e muitas pessoas têm me chamada de arrogante eu não sou arrogante e outra coisa pra mim é assim ó eu sei quem eu sou o que os outros falam não me interessa eu só tô falando aqui que se as pessoas continuarem me xingando falando isso falando aquilo eu bloqueio gente sem dó e sem pena eu bloqueio porque vai aparecer outras pessoas né quando eu falei dos 21 dias um monte de gente já conseguiu fazer 21 dias agora que eu tô aqui lutando para fazer 30 dias pra mim que é uma conquista pra mim depois vai aparecer pessoas aí então eu só quero mostrar pra vocês que é possível sim tá que eu que eu por mais que eu esteja tantos dias ó eu já fui de bicicleta no supermercado já fiz compra estou fazendo comida vou agora pro futebol do meu filho vou na loja vou voltar pra casa vou limpar minha casa juntamente com meu marido e vou descansar hoje é um sábado então sábado e domingo eu quero descansar bastante porque segunda, terça e quarta são os dias mais pesados e se caso eu não me sentir bem eu abro porque serão os dias onde eu vou trabalhar então é isso aí aviso tudo que eu faço nesse vídeo ou tudo que eu diga nesse vídeo eu não quero que isso venha substituir a indicação do seu médico ou de um especialista no assunto se você tem interesse em fazer um jejum prolongado ou um jejum intermitente ou qualquer tipo de dieta por favor procure um médico tá bom é falar aqui pra vocês que eu iria prosseguir mas eu vou parar o meu jejum hoje é vou tomar água de coco e eu decidi parar não porque eu esteja me sentindo mal não porque eu esteja me sentindo ruim nada disso simplesmente porque lá no meu instagram eu tenho uma seguidora que a gente desde o primeiro dia tava juntas no mesmo bar e ela no 26º dia que foi ontem ela tava um dia só mais do que eu ela passou mal e ela teve que parar o jejum dela e eu me senti sabe por mais que hoje eu tenha acordado bem que eu me sinta assim eu sinto que eu posso prosseguir honestamente sendo muito honesta eu não consigo é como se ela tivesse que sair do barco porque se sentiu mal e eu pensar só em mim e seguir em frente não acontece comigo eu me sinto muito mais humana neste momento e também sair do barco e dizer ó eu tô parando porque nós estamos juntos nessa eu sei que eu sei que eu conseguiria eu sei que eu poderia com certeza fazer os 30 dias mas eu não me eu não não sou uma pessoa tão egoísta de pensar só em mim ela me falou assim ela me falou assim o meu sonho era fazer os 30 dias mas eu eu sinto que eu não consigo mais e eu consigo eu sinto que eu consigo mas sabe aquela pessoa que tá contigo desde o início segurando a tua mão parar porque se sentiu mal e eu seguir em frente pra mim seria um ato muito egoísta então eu tô parando eu tô parando porque eu me sinto humana muito mais humana de dizer assim vamos então as duas sair do barco se a gente entrou as duas juntas vamos sair as duas do barco porque é melhor uma amizade pra sempre do que um ato egoísta sempre foi o meu sonho completar 30 dias mas eu já me sinto vitoriosa porque são poucas pessoas que conseguem fazer o que nós fizemos até agora então eu tô de parabéns ela tá de parabéns e a partir de agora eu vou fazer um jejum inteligente e qual é esse jejum inteligente? é tomando água de coco não ingerindo nada de carboidrato nem consumindo carne até eu completar 30 dias eu me pesei hoje tô com 50kg.8 e eu quero ver o que que vai acontecer até eu completar 30 dias de jejum então eu faço agora começa agora um jejum inteligente ingerindo água de coco que é a mesma coisa que ela vai fazer pra que o nosso corpo possa tomar esse soro e seguir em frente tá? ó eu tô aqui com esse coco eu acho que será que ainda tem água, gente? ó isso aqui é um coco verde pra quem diz assim ah, aí não tem coco verde aqui não tem coco, gente aqui não tem árvore na Holanda não tem árvore de coco onde você vai e tira como um país tropical como o Brasil mas esses cocos aqui ó é... tirar do verde dele, né? e é só a parte de dentro e é um coco natural então eu vou tomar esse coco essa água de coco quebrando meu jejum assim como eu também fiz no jejum dos 21 dias lá atrás e... hoje eu faço 26 dias então quando eu completar o horário eu vou tomar água de coco, tá? então não é nada de segredo e aí eu vou mostrando pra vocês o seguinte o dia tô um pouco triste sim mas eu me sinto muito mais humana fazendo isso do que sendo egoísta e olhando somente pra mim então... é isso aí agora sim agora vai ser o horário já abri o coco já abri o coco é a mesma sensação da outra vez é uma explosão na boca, né? porque muitos dias sem ingerir nada além de água, chá e café então pra mim o gosto desse coco é muito doce tudo se torna mais doce, né? eu não ingiro nada com açúcar ou adoçante então se eu tomo um café é... é muito... é sem nada então esse vai ser assim por exemplo eu tô ingerindo hoje eu não sei se eu vou ingerir amanhã até eu completar os 30 dias isso aqui também é uma forma de jejum jejum inteligente como é conhecido nos Estados Unidos que é onde as pessoas passam até 40, 50 dias somente ingerindo água de coco e emagrecem bastante então eu quero ver o que vai acontecer também na balança depois de eu estar ingerindo aqui água de coco e aí 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 e aí